O trânsito sempre exige muita atenção dos condutores, indispensávelmente. Em um piscar de olhos ou distração, um acidente pode acontecer, uma falha mecânica pode surgir, alguém pode ultrapassar e assustar o motorista desavisado e até o tempo chuvoso, causar derrapamentos no asfalto. Isso é bem comum aqui em Marabá. Cara, você já derrapou alguma vez na estrada nesse tempo chuvoso assim? Já algumas vezes. Tem que ter cuidado, né? É, é verdade. A gente está fazendo uma matéria sobre isso da galera que já viu algum acidente assim, você já presenciou? Já, sim. Semana passada aqui na BR, em cima da ponte. A imagem que você vai ver a seguir é um reflexo de um alerta que deve ser estendido a cada momento em que esse tempo chuvoso se aproxima. Muitas vezes a estrada é um vilão para o próprio condutor. Como nessa situação, aonde um derrapamento na estrada quase ocasionou um acidente muito maior. Aqui o motociclista veio ao chão após se chocar levemente na traseira dessa caminhonete e por pouco não foi atropelado por outros carros ou motos no fluxo intenso na Transamazônica, nas proximidades da ponte do Rio Itacayunas. Com cordialidade após o impacto, o motorista da caminhonete ajudou o motociclista. E aí Obrigado.